Bom, depois da derrota para o São Paulo por 3 a 1 em plena em Flabelmiro na quarta-feira, a ordem no Santos é voltar a apresentar um bom futebol e recuperar a liderança do Grupo D, que tem o Mirassol em primeiro com 9 pontos. O repórter Vinícius Rodrigues esteve no CT Repelé acompanhando o treino do Peixe. Passadas as três rodadas do Campeonato Paulista, o Santos soma seis pontos conquistados. Duas vitórias contra a Linense e Red Bull Brasil e apenas uma derrota no meio de semana para o São Paulo, 3 a 1 em jogo realizado na Vila Belmiro. Essa partida ainda repercute aqui nos meandros do CT Repelé. Conversamos sobre o jogo, claro, estávamos de cabeça quente por perder, queríamos ter ganhado. Alguns detalhes também, a gente no primeiro tempo teve bastante aposta de bola, tocamos bastante a bola, fizemos o gol e no segundo tempo o São Paulo passou a ter outra postura, tocar mais a bola, ter mais tranquilidade, acabamos pecando nisso. Alguns passes também que erramos bobo, que deu o resultado do gol. Agora é hora de virar a chavinha na cabeça do elenco são paulino, hora de esquecer o clássico do meio de semana e pensar no próximo adversário no Paulistão. Sábado, amanhã, o jogo é contra a Ferroviária, 7h30 da noite, na Vila Belmiro. O Campeonato Paulista não é time bobo, são todos times fortes, vem treinando há bastante tempo, há mais que nós, então temos que ter atenção, vamos conversar hoje com o professor Dorival, ele vai auxiliar mais bastante a gente, vão passar os vídeos. Eu acho que o Santos quando joga em casa também tem que ir para cima, tem que pontuar dentro de casa. Para a partida, o Santos deverá ter algumas novidades. Ricardo Oliveira e David Brás foram inscritos no Campeonato Paulista e no mínimo começam o jogo no banco de reservas. Além deles, Kleber, zagueiro que ainda não estreou oficialmente, pode ser titular ganhando a vaga ou do Lucas Veríssimo ou do Yuri, mas só teremos a confirmação mesmo no jogo de amanhã, porque o Dorival fechou o treino, não temos mais informações sobre o time que entra em campo amanhã. Com as informações do Peixe aqui da Baixada, Vinícius Rodrigues para o Gazeta Esportiva. Ah, Flávio, o Santos perdeu do São Paulo, mas também não vejo razão... O primeiro tempo foi muito bem, o segundo tempo caiu de produção normal. O São Paulo hoje é um time respeitável, né? O Rogério trouxe uma tática moderna que transformou um time limitadíssimo num time respeitável. E ainda assim, o Santos deu um sufoco no São Paulo no começo, fez um a zero. Foi, foi. Tomou um gol de empate num pênalti de idiota do Zeca. Não, sim, mas um, eu digo, foi um equívoco, né? Depois uma bola perdida pelo Lucas Lima, num contra-ataque, então nada que... Agora, quando o time joga com essa marcação ofensiva, acontece, ele dá espaço, claro. O Santos é um belo time, o Santos também está há três anos com o Dorival, quase. Isso aí é favorito, isso vai brigar sempre. E amanhã eu quero ver muito interessado esse duelo do Dorival contra o técnico de futsal. Vai ser interessante. É legal.